Deus está aqui, Deus está aí, começando mais um H11. Obrigado você que acompanha o H11 bem cedinho, ou à tarde, ou à noite. Eu vejo nos comentários aqueles que dizem boa tarde, boa noite, bom dia, sem dizer que estarmos juntos aqui é maravilhoso. E hoje nós vamos estudar as cinco objeções que Moisés fez quando Deus o comissionou. E é muito interessante isso. Porque mostra como Moisés entendeu uma coisa, não seria ele, seria Deus agindo por seu intermédio. E este sentimento precisa ser o nosso sentimento também. Então, bem-vinda, bem-vindo a mais este H11. Nós estamos na série Hebreus 11. Ah, meu Deus, obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por Tua luz maravilhosa, a luz da Tua palavra. Agora, obrigado, Senhor, por este momento que temos tido juntos aqui, de estudarmos a Tua palavra, vivermos essa experiência tão boa. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão orando comigo agora, refletindo na Tua grandiosidade, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. O que dizer, hein? Dizer graças a Deus, né? Graças a Deus pela vida, pela oportunidade de estarmos juntos. Obrigado de todo o coração. Um abraço. Aqui de Edson Bruno. Falo meu nome porque tem muita gente que ouve através de rádios que retransmitem o H11. E isso é muito bom. É algo realmente louvável, né? Obrigado aos diretores aí de rádios, aos proprietários de rádios que colocam o H11 na programação. Muito bem, nós estamos nesta incrível série Hebreus 11, tratando dos personagens na galeria de heroínas e heróis da fé. E em Moisés, estudando Moisés, ele fez cinco objeções quando Deus o comissionou. Você pode encontrar essas objeções registradas nos primeiros capítulos de Êxodo. Sua primeira objeção foi, quem sou eu? Por que você escolheu alguém como eu? Interessante, né? Conforme sugerimos em nosso programa passado, no episódio, Moisés tinha um monte de objeções a fazer. Claro, você deve lembrar, Moisés era o inimigo público número um, um assassino, um hebreu, um pastor de ovelhas, um filho adotivo, ingrato. E parece que ele era um homem, até com problemas na fala. Pelo que a gente pode entender, alguns estudiosos falam isso, escritos que apresentam isso. A quinta objeção de Moisés foi que ele não podia se expressar bem. A gente entende isso aí, lendo aqui. Isso pode significar que ele não se achava uma pessoa bem articulada, uma pessoa eloquente, ou talvez ele tivesse um problema mesmo. Na fala, talvez ele gaguejasse, talvez tivesse a língua presa. Parece óbvio, ao olharmos a primeira objeção de Moisés, quando ele pergunta, quem sou eu, que Moisés era um homem que Deus estava escolhendo, e Deus sabia que ele tinha todos esses problemas, não é verdade? Deus conhecia tudo, desde o ventre da mãe, Deus conhecia tudo. Talvez essa seja a razão pela qual Deus o estava escolhendo. Veja bem, Deus queria deixar óbvio que essa libertação, quando acontecesse, seria o resultado do seu próprio poder, e não o carisma de qualquer homem. Carisma é bom, né? É bom o carisma, a falta de timidez. É bom, mas muitas vezes isso leva a uma grande derrota. Basta a gente ver por aí, líderes que imaginaram que fariam uma revolução no mundo, usando a sua grande arte de se expressar, mas falharam miseravelmente. Basta olharmos para Hitler, por exemplo. Dizem que ele era um grande orador? Dizem. Dizem. Eu, quando ouço algumas falas, às vezes, em programas, ou quando a gente estuda um pouco, as falas de Hitler, para mim, eram cheias de raiva. É uma coisa horrorosa de se ouvir. Eu não sei como alguém tem coragem de dizer que Hitler era um grande orador. Era um homem repleto de raiva na sua fala. E a turba o seguiu. Ele entendia que não tinha falha alguma, que seria um homem extraordinário. Fez coisas absurdas. Que horror! Que horror! Foi a liderança de Hitler, se a gente pode falar assim. Que horror! Milhões de judeus exterminados. Milhões. Ciganos exterminados. Não é verdade? Pessoas religiosas exterminadas, como testemunhas de Jeová. Enfim. Milhões, milhões de pessoas exterminadas. E na sua ganância pelo poder, tudo saiu errado. Tudo saiu errado. Paga-se o preço ainda hoje, por isso. Então, Deus estava gostando muito de Moisés. Porque Moisés disse, olha, Deus, tu sabes, eu não posso me expressar, inclusive. Eu não tenho condições. Eu não tenho eloquência nenhuma. O meu discurso será um fracasso. Quem sou eu? Deus sabia muito bem que ele tinha esses problemas. Então, Deus o escolhe. Deus queria deixar óbvio que essa libertação, quando acontecesse, seria o resultado do seu próprio poder e não o carisma de qualquer homem. Nem é por isso que ele quis que um hebreu, um pastor de ovelhas, esse homem de língua presa, fosse até a presença de faraó e exigisse a libertação do seu povo. Quando o seu povo fosse libertado, Deus não queria que ninguém dissesse. Foi aquele Moisés, aquele eloquente, carismático Moisés. Foi Moisés. Eu estava lá, quando Moisés exigiu a libertação do povo. Foi incrível. Ah, Moisés, aquele carismático Moisés. Não. Deus não queria que fosse assim. Não mesmo. É por isso que ele escolheu o homem, como o homem que ele escolheu. Lembram da segunda objeção feita por Moisés? Eles me farão perguntas que não saberei responder. Ele pode ter se referido aqui aos anciãos hebreus, aos quais ele teria de se apresentar como libertador enviado por Deus. Eles me farão perguntas que eu não vou saber responder, Deus. Eu fico imaginando. É? Nós, como somos chamados. Quantas vezes nos sentimos tímidos ou com medo, não é verdade? Talvez você diga, eu não posso fazer nada, eu não posso pregar, eu não posso nem fazer uma oração em público. Eu não posso. Saiba de uma coisa. Muitas vezes nesse seu não posso aí, um verdadeiro milagre está escondido. Porque a sua simples oração em público vai curar alguém, vai libertar alguém. Será uma bênção para a vida de alguém. Então, Moisés faz essa objeção, não é verdade? Ele estava com medo das perguntas teológicas que os mestres hebreus, porque mesmo o povo sendo escravo, tinha os teólogos lá, entre os hebreus. Tinha os anciãos, não é? E eles iriam questionar Moisés e ele estava com medo disso. Eu não sou o pregador, eu não sou o teólogo, Deus. Eu não sei o que eu vou falar. Eles vão fazer muitas perguntas. É interessante que quando Moisés fez sua primeira objeção, quem sou eu? Deus disse, você é o homem que eu estou escolhendo e você tem a mim com você. Este é quem você é. Você tem a minha presença. Você é portador da minha presença, Moisés. E quando ele fez a outra objeção, eles me farão perguntas que não saberei responder. Deus disse, você não terá de responder a essas perguntas. Diga a eles que eu sou o que te enviou. Eu sou e eu te enviei. Isso é tudo que você tem que dizer a eles. Não se deixe apanhar pelos argumentos deles e nem tente responder as perguntas. Só fale isso mesmo. Que interessante, né? Vamos caminhando para o final hoje. Mas a outra objeção de Moisés foi, eles não vão acreditar em mim. Eles nunca acreditarão em mim. Nesse ponto, Deus lhe deu uma pequena lição. Deus pediu a Moisés que colocasse a mão dentro da roupa e depois tirasse. Quando ele tirou a mão para fora, a mão estava coberta de feridas. Deus o mandou fazer a mesma coisa novamente. E então, a mão de Moisés voltou ao normal. Então, Deus disse, o que é isso na tua mão? E Moisés responde, um cajado. E Deus disse, jogue fora. Quando Moisés jogou o cajado ao chão, ele se transformou em algo que Deus usou poderosamente ao longo de todo o ministério de Moisés. Uma serpente. É verdade. Uma serpente. A definição de consagração é jogar fora. Jogar fora. E Deus pediu para Moisés jogar fora o seu cajado. É uma ilustração incrível esta. Fica para o próximo episódio. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus por esses detalhes estarem aqui. Obrigado, Senhor. Queremos ser preparados para fazermos a diferença nessa terra. Queremos ser preparados para fazermos o teu trabalho. Para libertarmos pessoas pelo teu poder, no nome de Jesus Cristo, teu filho amado. Obrigado, Senhor, pela vida de Moisés e por estarmos estudando aqui estas verdades, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Olha, eu quero agradecer de todo o meu coração vocês que têm respondido positivamente ao meu chamado. Porque nós estamos agora caminhando para o finalzinho do ano, né? Então, eu quero agradecer. Talvez você nunca fez nada no que se relaciona aos nossos desafios em Motares e Zimbábue. Onde estive agora há pouco e retornei. Graças a Deus o Senhor nos guardou. Nos livrou do cólera. Nos livrou da malária. O Senhor nos guardou. Nos amparou. Deixamos lá mais um marco extraordinário de irrigação, de salas que estão sendo construídas. Mas é desafiador. Quando eu penso, né? Quando vai chegando o momento de enviar o valor para os professores. Eu confesso a vocês, eu fico, às vezes, sentindo algo. A parte humana vem, né? Mas aí o Senhor diz, não se preocupe. Há uma multidão de pessoas que vai ir com você, que vai ajudar. Então, se você sentir no coração, faça um pix. Aqui está a chave, ó. Esta aqui é a chave. Né? Faça um pix. Mande uma mensagem. Que Deus lhe abençoe. Amanhã tem mais. Amém. 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 Amém.